Vai entrar tanto dinheiro pra você que se eu fosse você, eu colocava um sorriso nesse rosto. Exatamente. Tem um valor tão alto que vai chegar pra você em breve, que se eu estou no seu lugar, eu começava a sorrir e não parava mais. Ei, alegra teu coração. Teu sofrimento na área financeira chegou ao fim. Acabou o sofrimento financeiro. A partir de agora, tudo vai contribuir e tudo vai fluir para o teu bem-estar econômico. Não é coisa pouca, não é algo que vai acabar no outro dia, uma semana, que você vai ficar preocupado que no outro ano você não vai ter mais dinheiro, ou daqui a 30 dias. Não, de modo algum. É coisa alta que vai chegar pra você. É valor muito alto. Coloca um sorriso agora nesse rosto. Alegra teu coração, anima-te. Deus olhou pra você e se agradou de derramar uma bênção muito grande na tua vida financeira. Deixa eu lhe falar, essa bênção já foi entregue. Em algum lugar tem anjos de Deus trabalhando na tua vida econômica. Em algum lugar tem papéis sendo movimentados. Teu nome está sendo citado em algum lugar, porque já foi liberado. Fica atento. Se prepara. Prepara o teu emocional e teu espiritual. E o teu poder administrativo. Porque vai precisar. É algo muito grande, é algo muito sério. É algo que excede o teu entendimento. É algo que está além daquilo que um dia você sequer pensou em possuir. Deus vai te entregar. Agora por que que ele vai te entregar? Porque ele viu em você uma predisposição. Uma mente rica, uma mente milionária. Uma pessoa que não aceita mais viver na pobreza. Viver na amarração. Viver é sob medida. Você demonstrou para Deus a vontade de crescer na vida, de prosperar, de alçar voos grandiosos. Então Deus, Deus já liberou. Está liberado. Está liberado, meu pai. Sim, meu pai. Essa pessoa vai prosperar grandemente, grandiosamente. É muito forte, é muito extraordinário o que vai vir sobre a vida dessa pessoa. Está declarado homem de Deus, mulher de Deus. Toma posse. Anima teu coração, se alegra. É sua essa bênção e ninguém tira. Coloca nos comentários. É minha essa bênção e ninguém tira de mim. Toma posse. Você vai ter muito. Já está liberado. Qualquer momento você vai ver diante de você essa vitória. e você vai lembrar dessas minhas palavras. Eu sou Raiz Siqueira e estou aqui todos os dias trazendo uma palavra de motivação financeira e de prosperidade a qual Deus entregou esse dom maravilhoso sobre a minha vida para entregar para você. Toma posse. Você que crê no Senhor Jesus. Toma posse. Toma posse. Toma posse. Toma posse.